Fala galera, aqui quem fala, eu sou o Dom Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, velho, cara, hoje a gente vai ter a maior matança da vida, cara, mano, vocês vão ver a melhor coisa da vida de vocês hoje, eu tô até com medo, eu tô com medo, porque eu não sei o que esperar, tá, hoje, teremos o Jogos Brawlhalla Mortais, ou Jogos Brawlhalla Vorades, se você que escolhe aí, mano, mas eu preferi isso daí, simbora, cara, vamos apresentar aqui os nossos jogadores antes de nós conversar, mano, inclusive, estamos divididos aqui por times, eu não sei como vai funcionar, mas tá dividido por times, por categorias aqui pra ficar mais fácil, e simbora, cara, Bom, começando com a galera da burla, cara, lembrando que eu não botei todo mundo, porque, tipo, já tem muita gente, vocês vão ver, e se, mano, se eu botasse mais gente, não ia dar, então se você não apareceu, mano, perdão aí, velho, porque, mano, eu tentei botar todo mundo, mas é muita coisa Bom, galera da burla, mano, começando aqui com ele, mano, o criador de conteúdo favorito de muita gente aí, mano, Vecina, cara, fazendo biquinho aí pra foto, Vecina, já tá aqui como? Falando que não vai morrer, cara, ele não vai morrer, tá garantido ele já, mano, seguindo aqui temos ele, Voltex, cara, de cria, Voltex aí, mano, meu mano, meu mano, favorito aí de muitos também, Voltex, cara, seguindo aqui temos ele, Tranquilo, cara, vem tranquilo, mano, aí, que eu não achei uma foto picosa dele, só achei essa daí, mano, que ele tava parecendo que engoliu a pódio de um, de um, de um, de um, qual que é o nome do bagulho? Da granada de luz do Valorante, velho, a bang do Phoenix, tá ligado? E tá aí no rosto dele, tranquilo aí, gente boa também, temos ele, o Loris, cara, com essa cara de sério aí, vindo diretamente do Mid-Season pro Hunger Games do Phantom Foz, e tá aí, mano, galera da burla, temos também, não pode faltar, né, cara, o cara, o cara, mano, Favorito de muitos aí, com essa foto que eu fiz questão de botar ela, eu fiz mó sacrifício pra botar essa foto, vocês não tem noção, mas eu botei, Junioror, cara, Junioror aí também, velho, tá aí, se tem tranquilo, tem que ter Junioror, seguindo aqui temos ele, os Youtubers, cara, lembrando que, eu tive que fazer uns ajustes de última hora, então, talvez tenha bugado alguma coisa aqui, então, se tiver uma pessoa que não é Youtuber do bagulho de Youtuber é porque bugou, ou vice-versa, pode ter em outras categorias, mas simbora, Youtubers aqui temos ele, né, mano, melhor amizinha do Brasil, o Foto Foz, mano, ah, não, mano, a Foto Foz tá aí também, temos a Ranch, cara, minha amiga aí, mano, gente boa também, não é, que eu saiba não é Youtuber, mas tá aqui porque não sei, mas é isso aí, não me pergunte também, temos ele, né, mano, os Casas, né, mano, eu não preciso apresentar, mano, rapaziada, rapaziada, de Chito, Deltal e de Bicas aí, mano, os Crias aí, Deltal aí também já tá com um pouco de hack com Wesley aqui, um pouco na foto, e seguindo aqui temos eles, mano, aqueles caras que vocês sempre torcem em campeonato, os Pro, cara, bom, começando aqui, mano, não pode faltar ela, mano, que tem 50 nomes, eu fui procurar o Twitter dela pra fazer esse vídeo, eu não achei, eu tive que pedir ajuda pra 3 pessoas, aqui temos ela, mano, Lily Selling Mary, mano, ela troca de nome a qualquer, mano, qualquer hora, 1 minuto já trocou de nome, e é isso aí, mano, temos aqui ele, o maior emo do Brasil, meu, mano, meu, mano, tirei foto com ele, muita gente boa, LX, cara, LX aí, mano, gente boa, meio espadão aí, temos ele, mano, argentino favorito de muitos, que não apareceu no último BBB, só quis aparecer aqui no Hunger Games, cara, Power Ranger, cara, Power Ranger que tá com A e E, porque eu não sei qual botar, e ele é muita gente boa também, temos ele, mano, com sua foto de Macho Man Gatinho, Wesley, o Deus da Caetada, cara, aí também, mano, participando, gente fina também, temos ele batendo no peito, falando que vai ganhar, Fiendola aí, mano, gente fina também, mano, tá aqui também, tá ele aqui também, seguindo aqui temos os Pro 2, mano, vai ter umas categorias repetidas aí, porque, né, não tinha muito o que fazer, mas é isso aí, temos ele, Dudu Fiendola, gente fina, falou que eu sou o melhor meninzinho do Brasil, e US, cara, gente fina aí também, que US, atualiza um pouco essa foto aí, mano, ó, papo reto, ó, temos aqui também ele, Saki, cara, Dudu Kaina, mano, muita gente boa também, mano, sempre aí usando essa foto aí, vai, do bichinho de Demo Slayer, não conheço, tem, não, e falando de Kaina, tem ele aqui, o próprio Kaina, meu, mano, aí, mano, Kaina aí também, gente finaça, temos o cara que rouba todo dia meu elo na ranqueada, Guga, tá aqui também, tô torcendo pra ele perder, temos aqui ele, Ayuso, cara, gente boa também, Ayuso, mano, gente boa, tá me devendo uma spara, hein, Ayuso, tamo junto, seguindo aqui temos os Pro 3, mano, Dudu Ayuso, se tem Ayuso, não pode faltar, Yuki, né, Yuki, gente boa, aqui também temos ele, Neus, com essa foto muito fofinha, mano, é a foto do Neus, cara, temos Nag também, Dudu, Neus aí, mano, muito gente fina, temos ele, que falou que ia parar de jogar Brawl, mas ainda tá jogando, não entendi também, também, DB, cara, gente fina também, temos ele, Dexter, com sua foto do pinguinzinho gamer, e seguindo aqui, mano, temos os Pro Pro, que esses são os Pro, tem os Pro Pro, mano, e, mano, é, na real, só botei os Pro Pro pra diferenciar o nome, porque o programa não deixava os Pro 4, mas é isso aí, temos Júnior Moraes, cara, gente fina também, com sua foto do Chama aí, do Ben 10, sei lá, qual que é o Ben 10, temos o Polêmico, eu acho que eu nem preciso ler o nome dele, porque muita gente pode ameaçar minha família, então, vou só, vocês já viram quem é, vocês viram aqui, temos o meu, mano, Forasteiro Umbra, cara, Forasteiro Umbra, gente fina também, mano, com sua, com a foto aí da, da mina do Evangelion, temos ele, mano, Sagaz aí, meio mico, amigão meu, P-Ox, cara, com foto de menina, já anima, vocês podem usar foto de menina, já anima, irmão, Makoto aqui também, mano, meu, cria Makoto, não pode faltar o Makoto, velho, não pode faltar, mano, Makoto aqui, só foto de gatinho, e aqui nós temos os players aposentados, cara, é, acabei de ver que bugou um pouco também, mas, é, a galera que tá aqui, a maioria é, aposentou já, deu pra rala, saiu do comitivo, mas a gente, a gente considera, porque tá bugado, temos aqui, Baltazar, mano, meu mano, eu amo Baltazar, gente fina, gente fina, temos em Sonic, não tá aposentado, mas o programa botou ele aqui, então ele tá aqui, mano, temos aqui, ó, Stardef, esse eu duvido vocês lembrarem, mano, cara velhão, velho, velho, mais velho que eu, mais velho que eu, mano, Stardef, temos o, o cara polêmico aí, mano, Lopes, cara, Lopes, mano, não precisa nem falar o porquê, ele é polêmico, é isso aí, temos Pierce também, que tá aqui, ele não tá aposentado, mas, mano, sei lá, velho, tem cara de velho, então tá aposentado. Seguindo aqui, temos a galera da UNK Tech, cara, UNK Tech, lembrando que eu, a galera aqui também, os pro players que são da UNK Tech tão lá em cima, mas eu separei uma categoria pra UNK Tech pra ficar mais fácil, e é isso aí, temos ele, mano, melhor coach do Brasil, velho, que ficou bravo porque perdeu no BBB, mano, Spider, tá aí, mano, ele falou que vai sobreviver nesse, nesse daqui, mano, tá sagaz aí. Seguindo aqui, temos Vical Beat, cara, Vical Beat, melhor DJ do Brasil, manja tudo de música, mano, tudo, tudo, aqui temos ele, Akira, mano, Akira, cara, mano, gente boa, paizão, velho, paizão, amo Akira, velho, aqui temos ele, Yaksa, mano, não pode faltar, Yaksa, doa, doa pra todo mundo, cara, doador, tá ligado, e ele, e ele também, e dá Yeti Teros pra todo mundo, Shulbits, que o seu, já tá, já tá roubando, nem começou o Hunger Games, já tá com espada, mas vamos continuar aqui, aqui seguimos, temos os melhores, mano, os melhores, composta por Edson, cara, Edson dispensa apresentações, cara, o deus, mano, se o Wesley é o deus da carretada, o Edson é a divindade da carretada, cara, não me pergunte o porquê, cara, aqui temos Bis também, velho, Bis aí, mano, o único Mendesk do mundo, cara, sumiu ele, ele sumiu, não sei porquê, mas tá aí, mano, temos ele, mano, tá dando repercussão no Twitter, Ted, cara, não preciso nem apresentar o Ted, ele só tá aqui porque tá, Pepino Produções, tá nos melhores, Pepino Produções, tem que tá aqui, tem que tá aqui, né, Pepino Produções, temos aqui, Mindvhn, mano, meu cria aí também, velho, botei ele aqui, mano, gente fina, gente fina, e seguindo aqui, temos eles, a gang da estação, mas dessa vez eles vieram preparados, se no último bebê veio Santinho, Macau e Mazinho, hoje eles trouxeram a família, cara, eles ficaram bravos, trouxeram a família, estação composta por eles, Sanchapa, cara, o cara aí, mano, que me ama, sei que o Sancho me ama, eu amo o Sancho também aí, velho, Macauzinho, mano, Macau cria, Macau, mano, ô, meu sonho, hein, você vai abraçar a galera da estação, tudo dia 2, hein, Mazinho, cara, papai, mano, papai Mazinho, não, ele não vai ser eliminado de primeira dessa vez, eu acho, eu espero, bom, aqui também temos ele, Henrico cria, amo Henrico, gente boa também, muito gente boa, olha o sorriso desse cara, como que você não fica feliz, sabe, com ele olhando esse sorriso, temos ele, o único meio maguiar do mundo, slime aí, mano, foto de menina, anime, slime, ai meu Deus, calma, vou me segurar, cara, foto de menina de anime, eu vou me segurar, cara, bom, estação 2 aqui, mano, eu botei duas estação, porque é muita galera da estação, mano, temos ele, mano, o maninho aí, velho, conversa comigo há pouco, mas eu gosto dele, ele é gente boa, o Fine, mano, que tá com essa foto aí desse porrinho aí, não sei que porra é essa, mas tá aí, mano, temos o Nick do Mobile, o cara que joga no mobile, cara, eu não sei como ele joga no mobile, cara, ele é bom, cara, ele ganha de mim, mano, ah, tá de brinquete de filme, mano, tá aí também, temos ali o Lini, mano, gente fina também, velho, tem a galera da estação, é tudo gente fina, mano, eu amo todo mundo, na ICMK, que sempre fica dando DQ nos outros pra mim, eu tô brincando, tá? Tô brincando, na ICMK, muita gente fina aí, mano, curta ele também, velho, com sua foto da Artemis aí, Atsushi, cara, esse eu duvido vocês saberem quem é, mano, muita gente boa também, e muita gente boa, deixa eu tomar uma água que já tá acabando minha voz, velho. Seguindo aqui, nós temos a galera da Ranked, esses caras aqui, mano, Ranked Boys, temos ele, o cara mais insuportável, eu odeio ele, ah, não, espera, tem mais gente aqui, calma, ainda, espera, eu ainda vou xingar ele, temos ele, que eu quase me arrependi aqui de botar nessa porra, porque eu abri o Twitter, entendeu? E tinha um bagulho que eu peguei trauma. Deixa eu ver, Edzin, é o Edzin, não dispensa apresentações. Temos ele, citam o cara que todo mundo odeia na comunidade, porque ele joga de Azuri e spam a reversa e segue. Seguindo aqui, temos o cara que, quando o cara com ele na ranqueada, já toca a música do Subsurface, Nashs, cara, Nashs aí, mano, cara, desgraçado, velho, desgraçado. Não sei por que ele tá aqui, mas o Hyper tá aqui, cara, o Hyper tá do Ranked Boys, eu nunca vi cair com o Hyper na Ranked, mas ele tá aqui, mano, Hyper, gente fina também, melhor vim bosta do Brasil. Seguindo aqui, temos Neone, cara, esse cara aí, mano, que ele é melhor que eu, mas ele perde pra mim na Ranked, eu não sei porquê, mas é isso aí. Seguindo aqui, temos os cria que a gente confia, mano. Seguindo aqui, temos ele, Wesley Hildon, o cara mais velho, mano. Mano, eu acho que ele é mais velho que, tipo, sei lá, velho. Não sei, mano, ele usando o Twitter parece que ele é um velho, mano, mas eu amo ele. Gente fina. Temos aqui, meu cria, mano, mano, outro emo aqui, velho, pra disputar com o LX, meu mano, cura, velho. Inclusive tá com um carro com ele, ele me ajudou aqui a montar o estúdio. Valeu aí, cura. Temos ele, né, não pode faltar, Lynx Wagner, cara. Lynx Wagner, gente finaça também, mano. E, cara, o Lynx Wagner tem que tá aqui, não pode faltar, cara. Tá acabando, hein, tá acabando. Temos ele, T-Pinguino, que tá com a foto do Vecina, cara. Mas vamos deixar ele aqui, mano, com a foto do Vecina, não tinha outra foto. Tá aí, Pinguino, Main Scarlet, mano, que todo mundo gosta. E é isso aí. Temos ele, mano, que eu não paro de olhar pro nariz dele, velho. O único Main Vector do Brasil, Andréx, mano. Andréx aí, mano. E Andréx, gente fina também, velho. A Capital, cara. Não sei o que seria a Capital, mas tá aqui, mano. E eles são os últimos. Bom, não, eu botei o Lavenil aqui embaixo, porque, tipo, eu não ia criar um Estação 3 só pra botar o Lavenil, tá ligado? Então, eu tinha que botar ele aqui na Capital. Lavenil aí, gente fina também. Lavenil tá aí, mano, gente boa. Temos ele, mano, o cara que é humilhado por todas as comunidades. Hoje é o dia dele de se vingar, cara. Tá com um olhar sanguinário. Sugiro, sugiro, mano. Mano, sugiro aí, velho. Muito, muito, muito legal. Gosto dele. Temos ele, Rananzera, cara. O cara que tem 2.800 mil de elo, mas não tem uma earnings, não sei porquê. Ele joga muito bem, amo ele, cara. Muita gente fina. Temos ele, Vital Notebook, cara, que faz o Zukira sempre mandar aquela galinha na minha live, mano. Que ódio. E pra finalizar, temos ele, mano. O cara que, tipo, eu fiz uma votação no Twitter antes de começar a gravar. É... Entre Unshit e Eleven, que faltava só um pra botar aqui no vídeo. E o Eleven ganhou. Então o Eleven tá aí, mano. E simbora, mano. Vamos começar os jogos Brawlhalla mortais. Jogos Brawlhalla mortais. Banho de sangue. À medida que os tributos estão em seus pódios, o chifre soa. Piers foge cornucópia, mano. Que que fez? Ah, da cornucópia. Deve ser meio que uma prisão. De Chito foge da cornucópia. Pepino e Yus cantam algumas canções de Natal quando chegam. Wesley Hildon é o líder de um culto. Os seguidores incluem seu giro, Yaxa e Hyper. Yuki foge da cornucópia. Links Wagner e Kaina perseguem Caio Bolinha pela arena. Ah, meu Deus. Peraí. Baltazar acerta ele mesmo com o bastão que encontrou encostado na cornucópia. Pô, gostosão, mano. Faz isso não, velho. Stardef foge da cornucópia. Mazinho até a Inaji. Meu Deus. Mano, meu Deus. Que horror, cara. Mano, isso foi horrível. Isso foi muito horrível. Mano, esquece que eu... Mano, isso foi horrível. Voltex diz assim que tudo isso é uma farsa. E Voltex é um bug. Voltex é um bug? E... Neone foge da cornucópia. Gente, deveria estar morta há muito tempo. Mas com o dinheiro você pode curar qualquer doença. Caraca, gente. Yuki é privilegiado, hein, parça. Macau demora muito para chegar na arena. Pois na realidade é um homem velho que anda lentamente. Caralho, Macau, velho. Mano. Tem pinguino pega um par de nunchakos. Acreditando que seria como um Bruce Lee. Puta, se fuder, irmão. O Nash foge da cornucópia. LX foge da cornucópia. Meu Deus, o que aconteceu aqui? DB, Biz de Bicas, Akira e Guga morrem antes mesmo de saírem do próprio destino. Meu Deus, cara! Morreu muita gente aqui, cara. Meu Deus, velho. DB, Biz de Bicas, Akira e Guga já foram, cara. Meu Deus. Makoto leva um tempo para adorar a vista na Paranônica. Ok, Makoto. Ok. Nossa. A Mary trabalha em um prostíbulo japonês antes de ir para os Jogos Voores. Eu não sei o que é prostíbulo, gente. Perdão. Um dos tributos apalpou para o Ranger quando ele saiu do pódio. Meu Deus, cara. E por que o Vecina tá aqui? Foi o Vecina! Piox foge da cornucópia. Juliana Moraes calmamente se afasta da cornucópia, já que não é grande coisa. Deltal pega uma mochila cheia de bombas de água benta e joga em Lavenil, mas Lavenil não consegue evitar de ser atingido. Boa, Lavenil. Aí usa o Foge da cornucópia. Lóris foge da cornucópia. Manevegan foge da cornucópia. Fendi foge da cornucópia. Fanto foge da cornucópia. Legend em Ford da cornucópia. Meu Deus. O que que aconteceu aqui embaixo? A Tsushi lidera Nice MK e Neos para atacarem Lopes, Curet e Chubitz, cara. Meu Deus. Missão é na Ford da cornucópia. E o Lili pega quantas armas for humanamente possível. Tô porra, menina, tô trajada, irmão. Vitão e Notebook pegam o Rubi, caralho. Mano, gente, tá começando os jogos horários. Dexter e Rico pegam um casaco para ambiente de neve e martelo da cornucópia. Eita porra. Fain foge da cornucópia. Forceiro foge da cornucópia. Spider-Nic Mobile decidem se unir para o futuro. Caralho, já são amigos, velho. Ted é um paladino. Mano, olha esse trincado, velho. Renazeira foge da cornucópia. Eita, Tranquilo e Wes se refletem mutalmente ameaçador antes de seguirem seu caminho. Eita, mano, os caras já tá bravos um com o outro, velho. Eita, o que aconteceu aqui? Edson tenta esgueirar e fugir cautelosamente de Andréx, mas faz barulho alertando Andréx. Eita porra. Sanchinho foge da cornucópia. Vecalmente, Ford da cornucópia. Edson foge da cornucópia. Julio foge da cornucópia. Slime foge imediatamente na intenção de achar um abrigo antes de anoitecer. Sancho foge da cornucópia. Sancho foge da cornucópia. Acabamos o primeiro dia. Bom, cara, aconteceu umas coisas interessantes. Vamos pro segundo dia, mano. Não, esse é o primeiro dia. Perdão, Nath. Aqui foi o início dos Jogos Voyage. A galera chegando na arena. E agora é o primeiro dia. Ok? Foi tudo pra aquecer. Sancho é se escondendo na neve. Fine. Pegue essa escória! Vitão notebook. Forasteiro Umbra medita sob uma cachoeira. Neone e Tepinguino têm um encontro incrível enquanto a música favorita de Neone toca. Eita porra. Eita. Nick Mobile. Alerta de conquista. Comemorei até agora. Comemore os seus marcos de sobrevivência de dia e noite. Nick Mobile ganha seu troféu. Eita porra. Não entendi foi nada. Eita, que isso? Vecina de chute. Entrou em uma briga de bofetada. Mas no final das contas, isso prova que não há esperança. Então, eles seguem em caminhos separados. E só recebe um pula-pula inútil de um patrocinador desconhecido. Hyper arma uma mina terrestre no chão. Bomba armada. Eita porra. Yuki tira uma foto de Eleven abraçando Yus. Será que isso vai acontecer no dia 2? Loris. Na verdade. Você fez. Você fez. Mary. Loris. Pera. Mostra várias fotos incriminadoras de Mary. Eita porra. Loris X9. Power Ranger vai para a cozinha do castelo e procura comida. Lil Lili percebe que meia 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 está a tatuagem da temporada de Unestes. Eita porra. Pera. Sugiro dar um peteleco na cabeça de Ayuso e aponta na direção de Baltazar dizendo. Eu te disse que ele estava vivo. Caralho, mano. Tava achando que Ayuso tava morto, velho. Nice MK começa a trabalhar em um exército de bonecos de neve. Pena que eles nem sequer se mexem. Meu Deus. Pierce esbarra em Lynx Wagner e escuta um grito dele. Fique longe de mim. Caralho. Saca e encontra a capa da visibilidade. Ah, porra. Aí fica difícil, né? Mano. Meu Deus, velho. O de Chito coloca uma arma na boca de Enrico e puxa o gatilho. Mas acaba por ser uma brincadeira e a arma é feita de gelo. Meu Deus, cara. Mano. LX percebe que Slime tem uma cicatriz de nascimento formada no número 666 atrás da orelha. Que tá pro Slime? Spyder corrige o Vecal Beach. Não é comunista. É comunitário. Ok, né? Mas e o Ted e o Edson Infanto configuram o seu barraco? Nossa, cara. Eu tenho nosso barraco já, mano. Yaxa se esconde pra observar Junior Morales. Pepino tem um sonho bizarro durante o dia. Mas ele não acorda. Eita, gente. Oh, fiz bosta. Mas em VHM secretamente coloca um sinal Lembre... Lem... Lamberme em Renanzeira. Péox corre e lamber... Que isso, cara? Que nojo! Deltal escreve notas sobre os outros tributos no seu bloco de notas. Stardef. Hã? Bate na própria testa com a palma da mão e diz Idiota! Caralho. Caralho, fiente. Makoto puxa uma alavanca não puxar e obtém resíduos adorativos despejados sobre ele. Porra, Makoto, velho! Wesley... Wesley Hildo canta Let it go. Dexter lhe mata por não cantar uma canção de Natal em vez disso. Dexter matou Wesley Hildo, cara! Do Deus! Makoto é um drag chefe bem tranquilo e cita ou dividem as tarefas na missão. Dada pelo... Italiador e chefe. Caio Bolinha cobre as feridas com papel de embrulho em vez de ataduras. Puta que pariu. Lavenin vai nadar no lago. Caio é atacado por um tubarão e morre! Mano! Edzin lembra com carinho a celebração de Natal de sua infância. Estando com fome, Voltex mata uma besta demoníaca e faz banquete de a... Caralho, Voltex! Mano! Rage compra suprimentos com o mercador do Resident Evil 4. What a boy! Caralho, referência, hein? Maravilha! Junirol é mais ágil com sua espada e ganha no duelo mortal contra a Nils. Será que o Nils morreu? Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Tributo dos caídos. Quem morreu nesse dia? Doze tiros de canhão podem ser ouvidos à distância. Naki foi de F. DB foi de F. Bisse morreu. De Bicas não existe mais. Akira se foi. Guga já foi de Bisse. Lopes morreu. Cura não se fala mais. Chubitz acabou falecendo. Wesley Hildon foi também. Kaina já era. E Nils se foi. É, gente. Muita gente se foi. Agora vamos pro dia 2. Gente, eu errei. É noite 1, cara. Foi mal. Noite 1. Yuki evita tiroteio de F. E ao se esconder atrás das colunas. Dexter é possuído pelo demônio. que o Força fazendo um monte de coisas embaraçosas. Pepino, Deltal e Fanto. Tem uma corrida em... Peraí, deixa eu fechar a porra do Discord. Tem uma corrida em suas montarias. Fanto vence. Ganhei, porra. Representando. Vitor Notebook acha que Constelação no Céu se parece com o Avenil. Edson é morto pro Júnior Moraes por roubar sua torta de nozes e ser assada. Meu Deus. Yaksa derrota Atsushi em uma luta, mas poupa sua vida. Caralho, mano. Muita coisa do Yaksa, né, velho? Ele vai e luta até a morte, mas poupa o moleque. Spider sai em uma caminhada noturna. Vecão Biching diz. Então, Yus, você decidiu brincar? Renanzeira, Voltex, Macau e Rant e Edson dormem em turnos. Baltazar come... S'more, com os tchinchinhos de um biscoito. Um pouco de chocolate e um pouco de marshmallow. Um bolo de carne inteiro em um segundo biscoito. Caralho, Baltazar tá na larica, porra. Insone e Hyper concordam em se encontrar para um duelo, mas Insone não aparece. Caralho, arregou Insone. Mano VH, Elmazinho e Nessis ganham em uma guerra de bola de neve. Contra André que já levem slime. Caralho. Leone encontra uma prancha e dorme nela. Relax diz. Oi, Ted. Ok, né. Liquid Bobbio se sente sozinho. Coitadinho, ele só quer ser amado. Caralho, cara. Que tristeza. Sardef enxerga algo estranho à distância. Isso é... Nossa. Jayshito fabrica uma cidra de maçã fresca. LX destrói os suplementos de Ayuso enquanto estava conversando com o Ventanquilo. Caralho, LX. Junior e Pris entram em uma luta por diversão. Caralho. Volkswagen é nada pelado no rio. Power Ranger assiste e fica babo. O Viking Saki corre na direção de Nice MK e caiu bolinha. Como um touro raivoso. Empalando os chifres do capacete dele. Tá porra, mano. Saki tá fazendo com as leiteiras, é. Wes. Olha, Lili. Eu desejo que você seja maravilhosa como eu um dia. Ok, né. Depois de pisar em um brinquedo perdido, o Tepinguino cai da escada do castelo e morre. Caralho. Vicino e Forasteiro quase... Enrico descobre um ser... Ser um... Um ser mutante. X-Men com poder de teletransporte. Caralho, Enrico. Seato pergunta a Mary se ela quer ir consigo em um encontro. Mary responde matando ela. A Mary matou o Seto! Caralho, nunca pede a Mary em um relacionamento. Senão ela vai te matar, mano. Fendi encontra um boneco de neve solitário e decide comer o nariz de cenoura. Caralho, Fendi. Makoto multiplica o peixe e o pão e depois come tudo. Caralho, Makoto é Jesus! Sugira despertada por... Não, despertado por pesadelos. Foi mal. É que eu vi a Petra. Eu confundi. Sancho pega um livro da biblioteca do castelo intitulado como... Como se passar por um jovem sendo velho? Caralho! Loris tem um surto e foge da arena. Enfim, dia 2. A Yuzo secretamente coloca um sinal. Me provoque em Ted. Baltazar corre e provoca Ted. Yuxax e o Slime e Sancho formam uma multidão furiosa e lincham Dexter. O que é linchar? Será que ele morreu? E Spider. Legal. Um pombo cai morto no sorvete de Junirão. Junirão então chora pelo resto do dia. Que dó, cara. Renazira confia em seus segredos pessoais em Macau. Foto consegue matar Fire. Meu Deus, eu matei o Fire. E eu venho com o Bit, mano. Eu vou tomar 3 blocos quando acabar esse vídeo. Deltal, André, Chimazinha, Henrico, Mine, VHN e o Natchez formam um clã ninja. Insônia mistura algumas ervas para se curar. Peox come uma massa de biscoito cru. Wesley, parece que alguém esqueceu de tomar o seu caputino hoje de manhã. Vecina. Vecina tropeça numa pedra na floresta e cai no chão dizendo, ah, isso foi tão bom. É, só machuquei o queixo. Caralho, Vecina. Floresteiro Umbra ganha um peixinho dourado no aquário de um patrocinador desconhecido. Lá vem não se camufa nos arbustos. Junior Marais não consegue dormir porque a LX e Ventanguila ainda estão cantando. Eles não sabem a hora de parar. Ed Zipers escreveu uma música sobre o seu adorável cavalo. Agora eu era herói. De Chito, Pepino, Nick, Mobile e Mary se divirtem na água cantando Windows Down, BTR. Voltec só observa. Fim de chá, chá. Makoto come algumas claras de ovos e torna mais saudável. Caralho, mano. Makoto é um fisiculturista aqui, viá. Vitor Machuco. Sim. É isso. Estou nos jogos vorais. Ok, né? A Sushi declara que quer deitar. Elevem numa cama de rosas. Ranger fica de retaguarda o dia todo esperando que o Papai Noel venha. No deserto, Power Ranger é atingido por um trem fantasma e morre. Power Ranger! Meu Deus, ele já foi. Stardef come o caranguejo e toma um suco. No deserto, o rosto gigante surge na arena, engole e surgiram inteira. Sushi morreu também! Lilili mata a Lix. Meu Deus! Moro, muito abaixa! Hyper encontra uma equação matemática possível para quebrar a quarta parede e, portanto, a quarta dimensão. Caralho, Hyper! O tributo pergunta a Yaksa se ele está bem. Ele diz, sim. E tem uma garganta... Mataram o Yaksa! Tributos caídos. Treze tiros de canhão para esses soldados. Edson, se foi. Não queremos esquecer. Nice MK, se foi. Não queremos esquecer. Caio Bolinha, se foi. T-Pinguino, também foi. Seaton, se foi. Loris, também foi. Dexter, foi. Vai ficar em paz. Fine, se foi. Vecalbete, se foi. Power Ranger, se foi. Sugiro, não volta mais. Link's Wagoner, infelizmente faleceu. E Yaksa, morreu por falar que estava tudo bem no dia. Ai, é triste, cara. Noite 2. Elevem e Pepino fazem amor sob a luz do Elua. Pierce recebe uma granada de um patrocinador desconhecido. Lavenil canta. Main hurts brain hamster tocando um piano de castelo. Uma música ecoa por toda a arena. A Yuso se pergunta de onde vem a música. Deve ser algo do idealizador. Main VHM desafia o Vitão Notebook para uma data de trivia e acaba vitorioso. Peraí. Enrico secretamente coloca um sinal de me cumprimente em P.O.X. Nix Mobile corre e cumprimenta P.O.X. Ok, né? Junirão coloca um sinal secretamente de me dar um soco em Deutal. De Exito corre e dá um soco em Deutal. Ok, né? Votec secretamente coloca um sinal. Meu Deus! De me dar um bichinho em Fiend. E Sonya corre e dá um animal de estimação para Fiend. Ok, né? Wesley vai com a Vistar de um mega pediótico. Caralho! Andrax resgata a Macau de outros quatro tributos e os derruba. Acontece que eles apenas estavam treinando a sua atuação. Meu Deus! Não fala que toda essa galera morreu não. Você não vai infartar. Spyder e Saki pregam peças em Hyper enquanto Renanzeira rouba o acampamento dele. Ted recebe um rolo de papel higiênico vazio de um patrocinador desconhecido. Stardef tende suas feridas. Atsushi dorme de bruxos esmagando-se lentamente com o próprio peso dele. Atsushi acorda e grita enquanto dá. Que? Edzinha entra em fúria chamando todo mundo de enorme. Nossa, mano! Nossa! Nossa, eu odeio o Edzinha, viado! Você não tem noção agora como eu odeio ele, velho. Vem tranquilo, encontra um garfo na estrada da floresta e pega o caminho certo. O Nash's Phantom Ranch jogam um jogo enquanto o Makoto prepara um fantástico sushi gourmet. Mano, o Makoto é o cara que mais come aqui, velho. Coisa gourmet, velho. A mãe de Lio Liria aparece para buscá-la e diz Ela não tem que ficar aqui. Coisa nenhuma. Ok, né? Ok, né? Beleza. Baltazar secretamente coloca um sinal de me sequestro em Yuki. Neone corre para cima, hein? Rápido. Sancho tenta ver... Gente... Yus! Mal viagem esses jogos, hein? Espero que me joguem de cabeça no que é esse, Yus! É de xDG que o Natal esteja acabando. Última do dia, hein? O idealizador-chefe digita uma nova regra na arena. É proibido é bater palmas. Ela durará até o amanhecer. Vestina não gostou da regra. Peraí, como assim? Não pode bater palma? Como assim? Eu, hein? Dia 3. Sabe que tem um sonho mo... Que isso, cara? Como assim? Um sonho molhado, cara? Meu Deus! De nerds pa... De nerds pa... De nerds pa... De nerds pa... Oh, nossa, eu odeio de nerds pa... Voltex e Mazinho entram em uma briga de castelo. A Yuzu se esconde pra observar o Nessus. Sancho pega uma faca improvisada feita de plástico e apunhal a Ted no coração com ela. Meu Deus! Gente, é agora. Nick Mobile adds in. Gestito Slime. Lhes apresento Yuki. Pierce está dividido entre reviver ou não insônia com um kit médico. Ele decide que sim. Spider e Henrico louvam o Lorde das Trevas Beuzeb... Meu Deus! Vitor no Facebook encapsita P.O.X. e vem tranquilo com uma granada de gás. Meu Deus! Rose! Renanzeira fica feliz de ser convidado pela Avenida para o almoço. Neori pergunta se pode ficar no quarto do castelo com o Makoto. Makoto deixa ele ficar. Makoto humilde, velho. Wes! É agora! Hyper, Baltazar, Red X e Merry. Lhes apresento o Forasteiro Umbra. Caralho, mano. Uma formação foda. Deltal convence com sucesso para Fiend não matar ele. Caralho. Stardef não é um elefante. Ele é um ser humano. Andrax da floresta. Dá flores pra... Vai nevegar a M. E os grita. Eu quero café! Eleven e Macau entram em uma briga turbulenta com o Vecina. Junioror cai no meio de uma manada e atropelado pelos animais. Não, Junioror! Cinco tiros para esses soldados que foram. Atsushi. E o Lily que só... A mãe só veio buscar ela. Eu fui de beijo também. Tete. Sempre será lembrado. Junioror foi atropelado por um elefante. Que porra, hein, mano? Vamos para o próximo. Noite 3. A barriga de Ayuso cresce por ele. Por ele ter comido e bebido muito à noite. Sack se veste de modo tão obscuro que ninguém tem coragem de se aproximar dele. Forasteiro Umbra faz uma aliança de última hora com o Voltex Pioxx e o Nashes. LX tem uma música tema composta por Ennio Morionce. Vecina e Enrico ficam irritados com Slime que continua fazendo referências de filme. Mal aí, mano. Referência de filme não. Mal aí, mano. O idealizador chefe dita uma nova regra na arena. É proibido ter... Meu Deus. Meu Deus! Mesmo não entendendo, mas eu só vi a palavra ali e a palavra com essa. Eu já fiquei com medo. Mas VHN, bem-vindo ao meu abrigo, Vitão Notebook. Sash encontra a lavenil fazendo amor com o Dakimo. Que porra é? Que? Que que é Dakimamakura? Eu, hein? No deserto, o Pierce tenta escalar uma formação rochosa, mas cai sobre o Azizinho, matando o Voltex. Mano, o Azizinho morreu porque o Pierce caiu em cima dele. Puta que pariu, velho. Que morte triste. Deltal explora a arena com uma nítida barriga saliente e a amostra. Que isso, Deltal? Gente, eu só o nariz aqui, Apidão. Pronto. Todo mundo precisa só o nariz, tá? Yuz encontra um grupo de tributos no deserto que dá a ele suprimentos. Por que tem tanta gente se só o Yuz encontrou? Ah, é um grupo de tributos. Ah, é a galera. Caralho, Stardef aproveita a oportunidade enquanto pesca com ventanquilo para afogar ele no rio. Caralho, Stardef. Fendi permite de recheio em seu abrigo. Yuki pergunta a Mazinho se ele quer. Isso aí, Mazinho. Rejeita, cara. A gente é de Deus, cara. Hyper e Macau fazendo yoga. O S fica acordado até a noite toda para o caso de alguém querer um pouco de chá. Andréx não tem um abrigo e dorme na caixa de papelão. Caralho. Macau faz blackface. Junior Morales e Ranch não aprovam. O que é blackface? Spider tenta lembrar o que aconteceu nos dias anteriores, mas não consegue lembrar. Caralho, Alzheimer. Pepino fica indignado com a resposta de Neone durante uma conversa. Por que não? Dia 4. Mindvh ainda é pulverizado por um gambá. Caralho. Forasteiro Umbra joga a vitão notebook em um lago congelado e afoga ele. Meu Deus. Mazinho escuta o idealizador chefe dizer algo aleatório como agradável. 90 pessoas adoraram ao programa Multiplique a audiência por 4 vezes. Ok, né? Aísio vai tirar uma foto com o Deutal, Vecina, Ranch e Baltazar. Ok. 1, 2, 3. Opa, esqueci de tirar a tampa da lente. Beleza. Eleven pede adeus para ferir Fiendi e Neone e nada acontece. Caralho. O Nessus confessa seus pecados para Junior Moraes. Jishito força Sancho para matar Yuki ou Peox. Ele se recusa a matar, então Jishito mata ele. Jishito matou Sancho. Vou ter que se estar com tanta fome que ele pode comer uma pessoa. Meu Deus. Stardef vê Renanzeira numa fantasia de Sailor Moon. Pepino e Henrico cantam canções de Natal durante o dia todo. Saki oferece um sanduíche de cara curiosa para Spider. Spider aceita e Saki joga uma frigideira de ferro na cara dele. Meu Deus. Mari tenta comer um boneco de neve inteiro. Ela consegue. Caralho, comeu neve, cara. O S desonra ele mesmo e comete sepucu. O que é sepucu, viado? Yuz estremece ao sentir seu estômago inchado. Macau, Macau, Hyper batizado. Macau vê Hyper batizando Nick Mobile e grita. Aleluia, outra alma salva. Lavenil salva a insônia de cair em um poço. André que tenta dormir durante o dia. LX tentou esfaquear Makoto. Ele desviou e pegou a faca para si, amarrando LX em alguma árvore qualquer. Mano, Makoto tá sendo muito foda, viado. Slime não pode lidar com as circunstâncias de comete. Mano, que dó, cara. Mano, eu fiquei muito mal agora. Meu Deus, cara. Não aguentou jogar com Maguiar. Sete tiros para esses soldados. Pierce não aguentou. Edzinho morreu. Porque o Pierce caiu em cima dele. Vem tranquilo se foi. Vital notebook se foi. Sancho, brutalmente assassinado. Porque o Wesley morreu, cara! Wesley se foi. Slime também se foi. Cara, eu não sei como o Wesley morreu. Sepulco, então. Sepulco, será que é suicídio, cara? Meu Deus! Noite 4. Lá vem Neo grita de dor e desespero quando um bebê alienígena sai da barriga dele. Ele se cura magicamente e o bebê fica sob custódia da Panin. Que porra é essa? Farceiro Ombra diz para a Fiend. Estou aproveitando os aliados que tenho. E você não. Amigos! Eita porra. Eu, hein? No deserto, Insônia, Sack, Piox, LX e Spider se envolvem em um tiroteia. Insônia é morto pelo próprio disparo. Puta que pariu, Insônia! Usando um bizarro tubarão de brinquedo. Peraí, deixa eu ver se o tomo tá... Ah, não, não tô montado não. Nick Mobile pega a renanzeira e bate nele no chão repetidamente. Mine VHM comemora o marco de mil eventos não fatais na noite. Ok, né? Chuchito passa o vírus que tinha para a vecina. O idealizador-chefe mata a vecina com medo dele espalhar o vírus e terminar sem o vencedor. Chuchito matou a vecina! Mary recebe uma medicação para um coração de um patrocinador desconhecido. Stardef secretamente coloca o sinal de me chute em Makoto. Junior Marais corre e chuta Makoto. Mazinho e Eleven tentam encontrar o esconderijo secreto do Papai Noel. Ô gente, se eu tirar um pouco o zoom, porque eu acho que... É, ok, fica melhor. O Nash diz para os duendes do Papai Noel revoltarem ele e está alucinado. Bacal vai tomar um gole de água, a água gelada cai no rosto dele ao virar a garrafa. Hyper e Rico fazem lanças de madeira juntos. Baltazar descobre que o seu convite de entrevista, caso fosse o vencedor, foi dispensado por direitos autorais da Panning sobre ele. E os realizam um ritual satânico de sacrifício em Voltex Andréx Yuki. Neone entra no quarto de castelo de Ranchi pelada na cama. Neone chuta Ranchi na cama. Meu Deus! Deu tal desejo que o Natal esteja acabando. Pepino e Ayuso falam sobre táxi. Dia 5. Mari VHN fica livre de uma armadilha de trampa. Eleven coloca secretamente o sinal NU em Ayuso. Spider vê isso, foge gritando com medo dele ficar pelado. Nick Mobile, Macau e Mary formam uma aliança temporária. Stardef insulta a mãe de Forasteiro Umbra, levando Makoto a cantar uma música sobre tatar as mães com respeito. Caralho, Makoto é o cara que tem mais moral aqui agora, velho. Ranchi sobrevive de um meteoto. TAL PURRA! De Chito Coma. Welcome to the jungle. Enquanto Fiend, Junior Moraes e Henrico tocam os instrumentos. Saque, Peox, Neone, Lavenil e Pepino perseguem Mazinho enquanto o tema Benny Hill é reproduzido ao fundo. Baltazar e Yus fazem amor pela luz do dia. Hyper é atingido pelo Papai Noel e fica inconsciente. TAL PURRA! Deu tal passo o dia inteiro escrevendo cartas para o Papai Noel. LX invoca o Wally, aleatoriamente com o cartão de assistência. LX, ué, onde está o Wally? Quem é o Wally, velho? O Nash imagina se ele conseguirá passar o dia. Baixas do dia. Seis tiros de canhão podem ser ouvidos à distância. Insônia se foi. Renanceira não tancou o bochil. Burla, Vecina também se foi. Voltex não aguentou. Andréchi também se foi. Yuki morreu. Dia 5. Pelo amor de Deus. É tudo que... E tudo que é sagrado. Mano, não, que horror. Não, não, não vou ler isso. Não, 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 não. Deu tal seu fã de coaiuso. Eu tenho cara de trouxa por algum acaso? Yus responde a MyNVHN. Eu espero que sim. Pra não dizer ao contrário. Ok, né? Ah, Júlio Amagás rouba a arma de Baltazar usando a força. Hyper, dá um abraço e Mazinha LX tenta realizar um abraço em grupo, mas a rejeitar. Leone bate lá, veniu no xadrez improvisado. Saki está fazendo palhaçadas pela arena. De Chito, Enrico tem um bebê, mas imediatamente é retirado da posse deles e fica sobre custódia da Panin. Meu Deus. Fendi secretamente coloca o sinal de grite comigo em Nick Mobile. Prox corre e grita com Nick Mobile. Stardef comenta algo com o faraceiro Umbra, ao ver que Makoto tomou um susto com uma barata. Eita, Makotos. Eita, Makoto sabe gritar. Merry pega o mangá das mãos de pepino e os rasguem pegaços. Meu Deus. Spider está em Ranch com uma fantasinha horrível, enquanto Natchez rouba o acampamento de Ranch. Eleven está ficando louco com todas essas canções de Natal. E a seis. LX e Deltal tem uma corrida maluca. Deltal ganha. Mazinha e Yus possam parar uma foto de dentro da cornucópia. Yus cai no meio de uma manada e é atropelado pelos animais. Júnior Moraes come todas as bolachas. Makoto joga o banco imobiliário com ele mesmo. Ok, né? Baltazar embosca pepino enfiando uma mangueira nele e enchendo-a de cidra até que pepino exploda. Meu Deus. Ranch, Spider, Fiend e Hyper vendem sal para o mercador do Resident Evil 4. It's all, stranger. Makoto declara algo que Forasteiro Umbra fez como imperdoável e declara guerra contra ele. Makoto vs Foras. Peox conta uma piada e uma multidão de tributos sobre um marinheiro que era tão gordo que todo mundo não gostava dele. Ninguém riu. Caralho, ninguém riu, via. Caralho, Peox. Saki. Eleven, eu também vou. Geshito escreve uma carta. Pai, mãe, eu estou legal. Penso muito em vocês. Eu sempre quis ser o tal. E é só por isso que eu estou aqui. Que bonito. O abrigo de Lavenil e Mary no deserto é atacado por ratos horrendos. É, é, horrendos mesmo. Mas eles conseguem repelir esses animais com sucesso. Mas VHN recebe um dispositivo de disfarce de um patrocinador desconhecido. Dois tiros de canhões para esses dois lendários. Ius e Pepino se foram. Descansem em paz. Noite seis dainda. Mind VHN não sabe o que está acontecendo com ele. E é atingido por uma bomba sem explicação. Nione sonha em ter vinte filhos. Ele te diz imazinho. Ius e o beijo é leve deixando ele chocado. Nick Mobile recebe uma cesta de frutas de um patrocinador desconhecido. Júnias Moraes não adianta a sua oportunidade de matar Lavenil e Rapa. Mano! Geshito tem um combate com Enrico. E o derrota numa luta. Querendo matá-lo. Stardef é morto tentando detê-lo. Meu Deus! Uma águia gigante de repente entra e apanha Macau. Macau se liberta e escapa. Mano! Fendi tenta acertar o range com Mangual. Mas a corrente está congelada no lugar. Makoto questiona. Deltal! Então você quer dizer que esse show está em uma arena de alta qualidade? Mary atira em Spider com uma arma Nerf. Em duzentos disparos não causa danos graves. Caralho! O Nash está tão animado com o amanhã que ele não consegue dormir. Baltazar vê forasteiro brigando com o saque no castelo e diz. Tente não derramar sangue nos móveis. Caralho! Baltazar tá foda-se. Tá ligado, Nione? Vem separar a briga. E por último, Piox está cansado demais para remover sua pintura corporal e dorme assim mesmo. Dia sete. Ranch e Nione fazem amor sobre os... Meu Deus, gente. Enquanto caminhava na mata, Nick Mobile cruzou uma ponte frágil e ele despencou. Puta que pariu. Makoto passa o dia inteiro trancado num dos quartos do castelo. Spider, eu vou expor Nash's. Saki se perde e tem que pedir ajuda de alguns tributos para sair daquele ambiente perigoso. Macau dorme de dia com a espada pronta do seu lado. O Júnior Marais sobrevive é uma fumaça venenosa. Aí o Zé Henrico andou pelo céu do deserto em um tapete mágico. Tá porra! Masinho corta gravemente de exito com uma katana. Meu Deus, Masinho? Forasteiro Umbra quebra o pescoço de Eleven. Tá porra! Mano, ele estava tretando ontem no Twitter, cara! Falo nada. Mary arranca a cabeça de Fiend e posiciona no altar do castelo. Baltazar se corrige para Deltal. Quer dizer que eu quis falar isso. Eu adoro garotos. Ou garotas. Eu não quero... Eu não quero... Eu só não quero dormir perto deles. Eu não entendi. Eu buguei. Oito tiros de canhão para esses heróis. Mine VHN se foi. Lavenil se foi. Hyper se foi. Stardef, o player mais velho, se foi. Nick Mobile caiu da ponte e morreu. De Exito morreu pelo Mazinho. Eleven também se foi. O Fiend morreu! Como o Fiend morreu, velho? Ah não, eu quero ver isso. Não, eu tenho que ver isso daqui. Não, eu quero ver... Mano, dois assassinatos. Pera aí, gente. Já vamos voltar lá, velho. Não, não, não. Fiend morreu como, velho? Dois assassinatos. Mano, se foi a Selen que matou o Fiend, cara. LX, caralho, LX. Tem pouca gente viva. Mano, o Yus matou quatro pessoas. Saque. Tá, cara. Não quero dar muito spoiler. Vamos ver depois. Proceed. Noite 7. Rant e Neone ouvem uma música de carnaval no rádio do castelo. Forasteiro Ombra ouve o idealizador-chefe dizer algo como... Bônus de volta. A frente. Volta ao Zé lança um frentizo flanejante na direção de Deltal. Alguém morre entre esses seis tributos. Prossiga para os tributos caídos para descobrir quem. Mano. Meu Deus. Spider, LX, Makoto, Peox e Macau. Ai, meu Deus. Eu amo todos. Quem será que morreu, Vian? Ai, meu Deus. Eu tô com medo, velho. Enrico tropeça no cadáver de Mary e apenas para encontrar Mary viva mais tarde no dia. Que? A Mary reviveu! O Nessis dorme durante a noite longe de todos os outros. Ai, Uso morre de overdose de drogas, mas em um ribrizado enquanto fuma. Que porra é essa? Junior Moraes recebe um arpão de um pra sendo ensinado. Ai, meu Deus. Gente, quem morreu? Tá. Tá. Tá, calma. Macau, Peox, Makoto, LX, Spider e Saki. A cornucópsia é reabastecida com alimentos, suprimentos e armas e memórias nas famílias dos tributos. Lox, Mazinho, Spider e Mary ficam dentro da cornucópia por causa do calor. Macau rouba foto de amigos e familiares de Foraster Umbra. Caraca. Bom, basicamente, pra quem não entendeu, caiu meio que o airdrop e a galera tá atrás de suprimentos. O Nessis dá a Baltazar uma fatia de torta de caramelo. Ranch não decide ir ao banquete. Peraí, que que aconteceu? Junior Moraes tenta chegar no banquete, mas é abaltido pelo grupo, liberado pelo Neone. Caralho! Mano, foi... Um, dois, três, quatro, cinco contra um, parça. Mary, Henrico, Macau, Unestis e Spider tomam chá no deserto e contam histórias um ao outro. Bakoto, a cena para dar o tal... Ei! Peox diz a Saki que ele tem uma... Baltazar persegue Foraster Umbra, mas ele percebe que... Percebe e consegue escapar. Neone quase mata Mazinho, mas ele nega-lhe satisfação. Deixa eu só ver se eu não tô mutado ou não. Glória a Deus. Cara, já tem cinquenta minutos de vídeo, bora. Neone quase mata Mazinho, mas ele nega-lhe satisfação. Ranch acaba de sair da loja secreta do marcador de Resident Evil 4. Come back, NF-TIME! Três tiros podem ser ouvidos à distância. É, gente... Infelizmente, quem foi daquele grupo foi o LX. Descanse em paz. A Yusa também se foi e Junior Moraes também se foi. Mazinho diz para o Nash, Saki e Ranch que eles sofrerão por toda a eternidade se não seguirem as suas palavras. Mary secretamente coloca um sinal de... Me dê um bichinho em Peox. Spider corre e dá um animal de estimação para Peox. Deltal, quando custa esse item na sua loja? Mercador, três reais. Deltal, três reais. Mercador, três reais. Para ser escreve notas sobre outros tributos no seu caderno. Neone vai para o quarto do castelo de Baltazar. Bakuto envia Macau para a morte. Parece que Henrico está sendo observado. Dia 9. Henrico é morto por Peox por roubar seus biscoitos recém-assados. Caralho! Deltal, rouba a Forasteiro Umbra. Ei, me dê todo o seu dinheiro. Bakuto fica chateado com o tratamento que recebeu de Ranch. Buá! Não fala assim, caralho, mano. Tadinho, Makuto, velho. Ranch, velho. Meu Deus. Mary secretamente coloca um sinal de pule em mim, Mazinho. Saki corre e pula em Mazinho. Caralho! Spider pula da prancha da piscina do castelo e quebra todos os ossos ao pousar na água congelada. Puta que pariu, Spider. Você não me mete uma dessa não, irmão. Porra, cara, não. Mano, se ele estiver vivo eu vou rir pra caralho. Mano, acho que ele já foi, Jeff. Baltazar lança um fogo de artifício diretamente no rosto de Unestis. Caralho! Neone desapareceu misteriosamente para nunca mais ser visto novamente. Cinco tiros de canhão podem ser ouvidos. Mano, o Macau foi assassinado, cara. Macau, Enrico, Spider realmente foi. O Nessis e Neone que fugiam. É, gente, tá acabando. Noite 9. Baltazar dispara com uma besta tirando um cincelo na direção da cabeça de Saki. Tá porra! Forasteiro pega um resfriado e em pouco tempo o nariz dele fica vermelho. Mary. É arpoado... Arpoada... O que é arpoado? Arpoada por tributos que confundem ela com uma baleia. Arpoada seria tipo, sei lá, não sei, zoada? É, acho que é. Dia 10. Deltal escuta o idealizador-chefe dizer algo como... Deixem a galera de casa saber o que realmente vocês pensam. Ou façam um desabafo. Mano, é real, né? Só sobrou o Deltal dos casas, velho. Alerta de conquista. Esse tributo... Esse tributo é tão estúpido. Ganha o troféu para demonstrar sua estupidez. Baltazar recebe o troféu. Forasteiro fica em alerta flutuando no rio. Bazinho descobre uma área secreta na arena. Acreditando que ela esteja possuída pelo diabo, Rancho Makoto vence em Peox até a morte. Mano, três tiros no canhão podem ser ouvidos à distância. Sack se foi. Merry também se foi. E Peox realmente se foi. Noite 10. Deltal só fica sentado no meio da arena depois de se cansar. Baltazar pula através de uma corda que Rancho está segurando. Forasteiro Umbra recebe um presente do Papai Noel. É um bolo de dinheiro. Caralho. Bazinho tenta hackear o simulador dos Jogos Morales. Mas é pego e é executado sem dó. Nem piedade com um choque mortal. Caralho. Devido a uma série de eventos complicados, Makoto fica preso para sempre em um globo de neve. Nem fuderam. Baltazar vê forasteiro Umbra vestido de Elvis e grita. Elvis abandonou o castelo. Rancho celebra o marco de mil eventos não fatais. Deltal é morto em um ataque de mutação. O Deltal morreu. Três tiros de canhão podem ser ouvidos à distância. Mazinho, Makoto e Deltal. Mano. Gente, sobrou o Baltazar. Baltazar joga uma faca no peito de Rancho. Tá porra. Mano, Baltazar já matou muita gente. Mano, Baltazar. Forasteiro aprende a tocar de forma com o gênio da lâmpada. Procede. Não, dia 12. Um tanque camuflado explode. Forasteiro Umbra. E ele foi posicionado pelo idealizador-chefe. Nem fudendo. Não. Dois tiros de canhão podem ser ouvidos à distância. É, gente. Que final, hein. Que final, hein. O vencedor dos jogos Brawlhalla mortais, depois de assassinar metade de todo mundo que tava jogando. O vencedor é Baltazar. Da categoria Players Aposentados. É, cara. Aqui, vamos só finalizar e vermos qual foi o pecado de cada um. Baltazar matou quatro pessoas. Ficou em primeiro lugar. Forasteiro, segundo. Matou duas pessoas. Ranch matou duas pessoas. Deltal matou duas pessoas. Makoto matou quatro pessoas. Mazinho ficou em sexto. Matou três. Peox, dois. Lily, Selen, Mary matou dois também. Saki, quatro assassinatos. Neone, dois. Nash não matou ninguém. Morreu o Sam. É, Spider não matou ninguém. Henrico matou um. Macau também não matou ninguém. Junior Moraes matou quatro pessoas. Ayuso, matou ninguém. LX também não matou ninguém. Fiend não matou ninguém. Eleven não matou ninguém. Destito matou duas pessoas. Nick Mobile, uma pessoa. Mano, Stardef matou também uma pessoa. Hyper, ninguém. Lavenil, matou ninguém. Mine também não. Pepina também não. Yuz matou quatro pessoas. Yuki, uma pessoa. Andrax, ninguém matou ninguém. Vortex também não matou ninguém, tadinho. Vecina não matou ninguém. Renanzeira, ninguém. Insônia, ninguém. Slime, não matou ninguém também. Wesley, também não matou ninguém. Sancho, matou duas pessoas. Vitão, ninguém. Tanquilo, também ninguém. Edzinho, não matou ninguém também. Pierce, não matou ninguém. Junior, ninguém. O Ted também não matou. Eu matei duas pessoas. A Lily, ela só foi... Ela foi a única que não foi morta aqui. A mãe veio buscar. Matou uma pessoa. A Sushi, matou três pessoas. Iaxa, não matou ninguém. Lynx, Wagner, não matou ninguém. Sugiro, ninguém. Power, ninguém. VK, ninguém. Fine, ninguém. Dexter, matou uma pessoa. Loris, ninguém. Cito, não matou ninguém. Pinguino também não. Caiu a bolinha. Nice MK, matou três pessoas. Edson, matou ninguém. Nils também... Não, pera. Nils matou três pessoas. Kain, não matou ninguém. Wesley Hildo, ninguém. Shubits, ninguém. Cura, ninguém. Tá, essa filha, ninguém matou ninguém. Aqui não matou ninguém. E o... Ninguém matou... É, aqui ninguém matou ninguém. E o primeiro a morrer foi o Naji. Bom, cara. Acabamos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se quiser. Se não quiser, não precisa. Esse foi o vídeo, mano. Foi... Vai... Eu vou ficar rodando aqui o... O resumo enquanto eu me despido. Esse vídeo foi legal de fazer. Aconteceu muita coisa que eu não tava acreditando que ia acontecer, cara. Espero mesmo que vocês tenham gostado, de coração. Esse vídeo foi legal. Gostei. É isso. É... Espero vocês. Talvez num BBB. Parte 2. Nunca se sabe, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa lá se quiser. Se não quiser, não precisa. Abraço da Raposa Verde. Foi... Foi... Se inscreve no canal... Foi... Pompont